Boa tarde. O que você está fazendo na minha fazenda, Duran? Eu vim mostrar a denúncia que eu fiz contra Álvaro Neves por dizer que eu mandei eliminá-lo. Isso é uma calúnia que eu não vou permitir. Eu não sou nenhum ladrão, nenhum assassino. E eu vou provar para o mundo inteiro. Não seja cínico, Duran. O Álvaro Neves não é a única pessoa que mandou eliminar. E a quem mais mandei eliminar, segundo você? Eu não vou falar disso, eu não quero envolver ninguém. Mas eu sei muito bem que você não suje as suas mãos, mas manda fazer. E por isso é um assassino. Se está tão certo, prove. Mas se não está, será melhor que se care, porque também vou te processar por difamação. Eu estou muito certo do que eu digo, muito certo. Prove, Jerônimo! Ei, ei, ei. Calma, fiquem tranquilos. Não há necessidade de nos exaltarmos, Augusto. Perdão, mas me revolta que o Jerônimo levante acusações falsas contra mim. Se não tem mais nada a dizer, retire-se. Eu não acredito em nenhuma das suas palavras. O que acontece é que se deixa levar por falatórios. Faz julgamento sem ter certeza, mas eu vou provar assim como a Renata fez. provar que está enganado. O que houve? Conseguiu levar adiante o seu grande plano? Não. E o pior é que as coisas complicaram. E duvido muito que eu possa agir nesse momento. Mas por quê? Entre outras coisas, tenho quase certeza de que o meu homem de confiança me traiu. O Ezequiel? Exatamente. Roberta, lembra daquela noite quando teve a festa de aniversário do Padre Severino? Que o Ezequiel trouxe você de volta para a fazenda? Sim, sim. Claro que eu me lembro. Mas por que pergunta? Roberta, eu preciso que me diga se naquela noite aconteceu alguma coisa entre você e o Ezequiel. Por que perguntou isso? Me responde. Olha, se aconteceu ou não, isso não te interessa. Roberta, a sua vida íntima e o que você faz com ela pouco me importa. Mas eu preciso dessa informação para desmascarar o meu capataz. Para que a Renata volte a confiar em mim. Por favor, Roberta. Preciso da sua ajuda nisso. E tenho certeza que do jeito que Ezequiel tem a boca grande, deve ter comentado com alguns dos amigos dele. Ai, eu não faço a menor ideia. Roberta, o que eu preciso é que quando chegar o momento, você diga a Renata que o Ezequiel se aproveitou de você na noite da festa do Padre Severino. A Renata não vai acreditar nisso. Se você mentir, como sabe fazer? Claro que vai. Ai, Augusto. Realmente, às vezes você é tão perverso. Então, será que eu posso contar com você? Está bem. Eu vou fazer isso só para você comprovar o quanto eu sou legal e quero cooperar com você. Honório? Adriana? Cheguei! Boa noite, senhora. E esse bebê? Ela não é linda. Vai ser a nossa hóspede esta noite. Pega isso para mim, por favor. Sim, senhora. Lindinha. Mas como assim, nossa hóspede? Quem é a mãe dela? É uma das moças do centro, a Esperança. Olha, não é um manjinho. Mas por que ela está com você? Lindinha. A Corina, a mãe dela, teve que resolver umas coisas e não queria levá-la. Ia ser muito complicado. Não tinha com quem deixá-la. Por isso me ofereci para cuidar dela. Ah, espera aí, Constança. Isso não está certo. Você não pode ficar cuidando da filha de uma estranha. Ah, vai ser só por essa noite, meu amor. Coisinha linda. Vou te encher de beijo, minha bonequinha linda. Constança, a menina é muito linda, mas... Ah, eu estou tão feliz dela estar aqui. Olha essa mãozinha. Vou preparar a mamadeira porque ela está com fome. Acabaram de trazer isso da delegacia da cidade. Da delegacia? Foi isso que disseram. Com licença. Ah, obrigado, Hermínia. Uma intimação? Bom, aqui o Augusto fez uma denúncia contra quem foi o responsável pelo Álvaro ter se passado por morto. É, mas por que te intimaram? Bom, você não tem culpa disso. Não é responsável por nada. Não, não. Bom, mas eu fui cúmplice no final, não é? Involuntário, mas cúmplice. Bom, mas eles não podem te mandar para a cadeia por isso. Vem cá, Jerônimo. O quê? Não podem te mandar para a cadeia por essa razão, não é? Eu não sei. Afinal... Afinal, o diretor da prisão e o Dr. Isaac foram os que me envolveram, então... O quê? Eu não sei. É que eu não entendo, então, por que mandar essa intimação, Jerônimo? Bom, acontece que... Acontece que eu emprestei a minha fazenda para velarem um homem que... Que estava vivo, e eu sabia que ele estava vivo. Alguma responsabilidade eu tenho. Tomara que as coisas não se compliquem. Tomara. Não, eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho nada a temer também. Por favor, não se preocupe. Por favor, não se preocupe. Eu sempre vou me preocupar com tudo o que acontece com você, meu amor. Sempre. Bom, por que amanhã não me acompanha a delegacia para ficar tranquila e para ver que... Não vai acontecer nada comigo? É claro que eu vou com você. Claro, eu estou com você. Tá bom. Está tranquilo? Está bem? Ah, eu estou. 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 Claro, eu estou bem, sim. Bom, eu vou descansar, já que terminamos de jantar. Tá bom. E vamos relaxar um pouquinho, porque foram dias bastante complicados, né? Tá bom. Vai tomar um banho, eu encontro você no quarto, tá? Te amo. Eu vou levar comida para a doutora Marina todos os dias. É importante que na condição dela, ela se alimente bem. Se precisar da minha ajuda, Manuela, sabe que pode contar comigo. Ah, obrigada, Karina. Obrigada, mas sim, eu vou precisar da sua ajuda. Mas não nisso. E sim com a minha neta. Daqui a uns dias, ela estará por aqui. E como você não se casou com o Lázaro, eu não sei onde vou acomodá-la. O Lázaro e eu vamos nos casar logo. E a sua neta pode vir morar conosco, como eu prometi. Mas não acho que o seu Jerônimo vá se negar a hospedá-la aqui. Só enquanto resolvemos a nossa situação. Ah, não, mas... Mas é que dá vergonha ter que pedir. Você sabe como é difícil para mim pedir favores. Sim, eu sei. Mas se quiser, eu peço por você. Falo com a Renata e com o seu Jerônimo. E você vai ver que não haverá nenhum problema. Eu te agradeço, filha. Mas é que, mesmo sentindo vergonha, acho que devo ser eu a pedir. Amanhã mesmo eu falo com eles. Tá, Manuela. O que é isso? Como assim, o que é isso? Eu sei que são velas, eu sei. Mas pra quê? Você tá muito cansada. Então, tem uma fórmula que diz que quando a pessoa toma umas tacinhas de vinho, dá muitos beijinhos, troca muito carinho, beija muito o pescocinho. Ai, meu Deus, eu tinha esquecido que você era um homem romântico. É, porque você é a minha musa inspiradora. Ai, claro, meu amor, claro. Como eu me saí? Bem? Muito bem. Adorei a cantada. Saúde. 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 Tô muito melhor. Muito melhor? Uhum. Ai, se não fosse por esses momentos, eu ia querer jogar a toalha, sabia? Espera um pouco. Vem cá, vem cá. Que história é essa de jogar a toalha? Ah. Você quer jogar a toalha? Você quer jogar a toalha? Não tem sido fácil. Você sabe. E... E às vezes é muito mais difícil. Eu todos os dias peço a Deus pra me dar forças. Ontem, inclusive, pedi que me desse a capacidade, a inteligência, a força pra... pra superar toda essa situação com a Marina. Então, ontem foi um desses momentos no qual quase jogou a toalha? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho, né? É. Então, eu posso me encarregar de... de criar muita magia e de te paparicar muito pra que nunca volte a pensar em jogar a toalha? Hum? Me vem o alma ao corpo Sonrinho Sonrinho Quando me enamoro A veces desespero Quando me enamoro Quando menos, menos, pero me enamoro Se detiene o tempo Me vem o alma ao corpo Ao corpo Sonrinho Seu Benjamim, entenda que esta situação está passando do limite e não vamos poder controlá-la É, seu Benjamim, sabe o que é? Eu não posso aceitar uma aliança de noivado e, muito menos, dizer ao César que vou me casar com ele Por favor Eu suplico Não podem me dar as costas agora Não estamos dando, por isso estamos aqui Pra procurarmos juntos uma solução Por favor, deem um pouco mais de felicidade ao meu filho Se a Adriana não aceitar a aliança e o César não acreditar que vai se casar com ele Ele vai ficar muito deprimido Isso vai piorar a qualidade de vida dele e a saúde Tá, mas olha Nós entendemos, de verdade Mas isso está se complicando cada vez mais O César tem que fazer os exames e não temos nenhum pretexto pra obrigar ele a fazer Quando esse dia chegar, veremos o que fazer Eu invento que o coloquei num plano de saúde e que, pra isso, ele precisa fazer alguns exames Eu não estou convencido de que ficar mentindo seja uma coisa boa Nem mesmo pelo motivo que estamos fazendo Eu entendo vocês, mas Um pai sempre vai querer evitar o sofrimento do filho Talvez não entendam porque não tem filhos, mas Por favor Por favor Vamos esperar um pouco mais Vamos prolongar a felicidade do César Por mais que pudermos Eu suplico Eu não vou deixar o sofrimento do César Eu não vou deixar o sofrimento do César Tá bom então, mãe Tá tudo no carro Espero que eu não tenha esquecido nada E que gostem das mudanças que eu fiz na casa Prontos? Sim Prontos? Nossa, mas a senhora tem muito bom gosto, hein? Obrigada por tudo que fez por nós e pela nossa casa Bom, ao menos nisso eu acertei Bom, mãe Você acerta em muitas coisas A única coisa que tem que aprender É a não querer controlar a vida dos outros nunca mais Sei, eu entendi, filho Foi muito claro comigo Então quando tiver tudo pronto pro casamento Me avisa pra vir com o Raimundo e seus irmãos E ver vocês se tornarem marido e mulher Eu gostei Eu gostei de tudo Obrigada, Matilde Bom, mãe Estaremos aqui te esperando E lembra de uma coisa Eu te amo muito E eu amo você, filho Bom, vocês Porque agora vou ter uma nova filha na família Pois é, eu Fico feliz por ter tido uma boa noite E porque o Padre Antônio está lhe ajudando Ah, eu ainda não sou o padre, Manuela Mas pra mim é como se fosse Já me disse que o padre que vem ajudar o Padre Severino vai chegar logo Mas pra mim os dois estão consagrados a serviço de Deus e é isso que conta Bom, eu já vou indo Eu tenho que voltar a Bonita pra fazer o almoço Eu agradeço muito tudo que está fazendo por mim, Manuela Ah, não tem nada que agradecer Manuela, se importa se eu for com você a Bonita Eu vou visitar a Renata e assim aproveito que você conhece o caminho Marina, não demoramos Não se preocupem Eu fico aqui com a enfermeira Vou tentar ligar pro meu tio e explicar porque eu não posso vê-lo E dizer que você já está aqui Muito bem Ai, que bom que vai ligar Porque senão ele vai ficar preocupado Ele ama muito a senhora Que nojo Ezequiel Sim, patrão Tem certeza que o Linhares e a Renata irão ao casamento, não é? Sim, patrão Bom, até já chegaram Quer mais alguma coisa? Não, obrigado Eu vou falar com a Renata Que é com quem me interessa esclarecer algumas coisas Mas fala depois Tá, tudo bem Nos vemos amanhã Com licença Que estranho Por que o patrão guardou isso na caminhonete? Então o senhor foi até a prisão Porque o doutor Isaac e o próprio diretor da prisão o mandaram chamar? E depois exigiram que se calasse sobre a morte do doutor Neves? Sim, foi isso E qual foi a razão que o levou a falar com o doutor Neves? Bom, um dia antes de realizar o funeral do doutor Neves na minha fazenda O médico da prisão, o doutor Isaac, mandou me ligar para dizer que o Álvaro Neves precisava falar comigo O que foi que disse o doutor Neves? Queria confessar que ele e o Augusto Duran haviam roubado o broto do sarmento da minha fazenda, a Bonita E que o Duran tinha mandado eliminá-lo para que não falasse E por que razão decidiu ficar calado diante das exigências do doutor Isaac e do diretor da prisão? Porque a vida do doutor Álvaro Neves corria perigo por isso E tudo por causa de um roubo de um sarmento? Esse sarmento é muito valioso E quem mais sabia do roubo do sarmento na sua fazenda? Bom, além do doutor Álvaro Neves, é claro Porque eu estou tentando saber qual é o verdadeiro motivo que existe por trás de tudo isso Bom, até onde eu sei, o Álvaro Neves e o Augusto Duran, ninguém mais Não sabe se houve outro cúmplice? Não, não, eu não sei, não Olha, Sr. Linhares, é importante que nos diga toda a verdade E tudo o que sabe a este respeito Porque do contrário, o senhor estaria ocultando evidências Que poderiam nos ajudar a resolver o caso Bom, sim, sim Na realidade, havia outra pessoa que estava ciente Ezequiel Fortes Sim, eu vou entregar o seu pedido do vinho renascer em ti E não se preocupe, fique tranquilo Ficaremos em contato, até logo Posso entrar, patrão? O que houve? Encontrei isso aqui na sua caminhonete O que quer que eu faça? Deixa aí Pensei que não era do senhor Porque tem umas coisas que não reconheci Tem uns perfumes Por que mexeu nas minhas coisas? Me perdoe, patrão, mas não reconheci Realmente achei que não era do senhor Não tem nada pior do que um idiota com iniciativa Que seja a última vez que faz uma coisa assim Você está aqui para obedecer, está claro? Sim, patrão, está Com licença Você está me cansando, Ezequiel Você está me cansando Muito bem, senhor Linhares, é tudo no momento Então nós já podemos ir? Sim, claro Continuaremos com a investigação Então se sair da cidade, terá que nos avisar Com certeza, eu avisarei Obrigado Com licença Bom dia, com licença Bom dia Você está bem? Sim, sim Mas havia muitas coisas que eu Que eu não queria dizer Nem nomes, nem lugares Eu sei, eu entendo Mas não tinha outra saída É Vamos sair daqui, tá? Vamos embora Vamos Vamos Senhorita, por favor Imaginemos, imagine você Eu estou bem Então não se preocupe Eu poderia cuidar dessa menina todas as noites sem nenhum problema Tudo bem, só que eu não sirvo mais para isso, meu amor Não gosta de bebês? Não, não é que eu não goste Mas é que na minha idade eu só cuidaria dos meus netos Então só os da Adriana e do Matias E quando vai ser isso? Hum No ritmo que estamos indo, quem sabe O seu Benjamin implorou para não contarmos nada ao César Então o meu casamento e os filhos com o Matias vão ter que esperar até Até Deus decidir o futuro do César Eu abro Oi, bom dia Bom dia Como você está? Ai, espero que não esteja muito cedo para a visita Tudo bem? É claro que não, Julieta A casa é sua Pode vir quando quiser e a hora que quiser Obrigada Ei, um cafezinho? Ui, um café quentinho é uma delícia Como vai o senhor? Bem, Julieta Obrigado E você, como está? Muito bem César, eu trouxe a proposta para os cardápios do restaurante Vê se você gosta Tomara que ele goste Julieta, estão incríveis Gostou? É que eu pensei que a gente podia fazer uma coisa mais visual É, cada prato podia ser fotografado no cardápio E não só isso Mas ele também podia trazer a lista dos ingredientes usados em cada prato E as informações sobre a origem Porque isso também é interessante para as pessoas Chama atenção Tá perfeito Papai, o que o senhor acha? É, eu gostei Gostei muito Se quiser eu ajudo com a lista de ingredientes Tá? Você me diz o prato e eu pesquiso na internet Ah, isso seria perfeito Sério, vai ficar muito bom Não é? Vai ficar sim Por exemplo, como surgiu o macarrão ao molho branco Como surgiu a receita E em que época? Ah, essa receita é simples Eu sei Eu adorei Eu adorei a ideia Eu não sei como de repente chegou a minha vida Essa fase tão maravilhosa que eu estou vivendo Agora eu tenho tudo Absolutamente tudo Que eu sonhei para ser feliz Isso é muito bom E pedi ao doutor Alarcon para nos vermos aqui Para você me fazer o favor de resolver de uma vez A herança que meu falecido marido Roberto deixou para minha filha Sim, Regina Ontem o doutor Alarcon me explicou tudo E sabe que estamos aqui para te ajudar E é muito complicado esse processo de provar Que eu sou a mesma pessoa que aparece nas duas certidões Não Mas como você foi raptada e registrada com outra identidade Temos que nos certificar de que se trata da mesma pessoa Para que o banco possa entregar a sua herança Bom, além de trazer as duas certidões de nascimento da Roberta Eu trouxe a prova de DNA que certifica que ela e eu somos mãe e filha Imagino que isso facilitará os trâmites, não é doutor? Claro E vou deixar uma cópia dessas certidões E toda a papelada que tanto a senhora quanto a senhorita Roberta Tem que assinar para poder agilizar o processo Em quanto tempo o senhor acha que vai ficar tudo resolvido? Não sei, mas no mínimo em duas semanas Tanto tempo Isso mesmo, mas vou tentar fazer com que seja antes Por favor, senhorita Roberta Assine esse documento E coloque suas digitais Aqui está o coletor de tinta, senhorita Roberta Obrigada Primeiro assine, por favor Obrigada Muito bem Agora mole os dedos no coletor e pressione um dedo em cada espaço Começando pelo mindinho neste e o polegar neste outro Seria muito difícil a minha filha manter o nome que usa atualmente? É que eu estou disposta a mudar o sobrenome, mas não de nome É que eu estou acostumada a todo mundo me chamar de Roberta e não de Regina Eu acho que não vai haver nenhum problema Só temos que provar primeiro que a senhorita e Regina Gamba Soberon São a mesma pessoa e não haverá problema Já pediu mais dinheiro? Não Se não pedir, o Leandro não vai continuar nos ajudando Eu conheço perfeitamente homens ambiciosos como ele E a gente não pode cair nessa pressão Temos que saber controlar a ansiedade Justamente por ser ambicioso, pede mais, mais e mais Mas ele é útil É E vamos dar o que ele pede Mas só quando ele provar que está fazendo a parte dele E você tem certeza que a Constança vai se envolver logo com essa menina? Com a Amparo? Claro Não é à toa que eu pedi que usasse o nome da mãe do Gonçalo e da Constança Ela sempre quis ser mãe, aí coitada Por mais que tenha tentado, nunca conseguiu Então, Amparinho, verá seu sonho se realizando Ai, Amparinho, você é tão importante Vai ser a sentença de morte dela A dela E a da Regina Ai, que bonita Oh, não, deixa ela Deixa Ai, larga ela Bom dia, a senhora quer alguma ajuda? Ai, eu quero sim, querida Eu vou comprar tudo o que a minha lindinha vai precisar Mamadeira, fraldas, um percinho, carrinho de bebê Ai, mas que ótimo, dá pra ver que a senhora ama sua filha e faria tudo por ela Ela não é minha filha, mas gostaria que fosse Ai, mas achei vocês tão parecidas Você acha mesmo? Ah, acho Ai Bom, mas essa menina tem muita sorte porque vai ganhar muitos presentes Sim, a Amparinho merece tudo e a partir de hoje ela vai ter Ai, que coisas mais lindas tem aqui Obrigada Seu Gonçalo, seja bem-vindo à sua empresa Ah, obrigado, Betty Honório Obrigado É um prazer ter o senhor novamente entre nós, seu Gonçalo Bem-vindo Obrigado O que achou da recepção, sogrinho? Muito emocionante Você merece, papai E ninguém pediu pra eles fazerem isso, Gonçalo Foi a iniciativa deles pra demonstrar o quanto você é querido Muito obrigado Bom, vamos à sala de reuniões porque o germano não deve demorar a chegar Então vamos Papai, por favor Vamos Segura, 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 por favor, segura o elevador, por favor, por favor Eu te queimei Não, 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 me desculpa Ai, meu Deus, olha só como ficou o seu paletó Não se preocupe, já disse, está tudo bem Perdão, me desculpa, por favor Um pouco a mão Mas eu estou bem Olha, está tudo bem, tudo bem, não se preocupe A culpa também foi minha, sabe? Que coisa, meu primeiro dia de trabalho e olha só É, o meu também Prontinho Agora está tudo bem Obrigada Perfeito Me desculpe Agora senta aí, sogrinho Eu estou bem Gonçalo, não esquece que é o seu primeiro dia e você não deve abusar É, papai E assim que terminarmos a reunião, te levo para casa A Regina, vem me buscar Pois eu acho muito bom, porque com certeza a ela você vai obedecer Bom, já está tudo pronto Também pediu o vídeo institucional para o Germano ver, está bem? Bom, Gonçalo, eu acho que com isto se inicia uma nova etapa para a empresa Monterrubio, você não acha? Isso mesmo, tio Eu tenho certeza que voltaremos a retomar nossa liderança Deus te ouça, filho Que seja assim E é seu primeiro dia de trabalho aqui? Sim E vai fazer o quê? Roberta, mas o que houve? A boa tarde Oi, Beth É que nós tivemos um pequeno acidente Germano Filha? Oi, papai Você é filha do Gonçalo? Sim, eu sou Roberta Monterrubio Mas isso é uma surpresa O que aconteceu, Roberta? É, porque você está assim É que subimos juntos no elevador Sim, eu derrubei café nela e como estava muito quente, ela acabou se queimando Não, isso não é verdade Ela tem que tirar o blazer porque, na verdade, a culpa foi toda minha Eu manchei seu paletó, fui eu Não, não, imagina, olha, não houve nada, não houve nada que não possa resolver com uma boa lavada Bem-vindo, Germano Obrigado Pai, ele vai trabalhar aqui? Não só vai trabalhar aqui Porque o nosso amigo Germano é o novo sócio da empresa Monterrubio Com licença Roberta, é meu, mas acho que pode ser útil neste momento Sinto, muito mais do que imagina Bom, eu vou me trocar e devolvo o seu paletó depois Não, imagina, não se preocupe Germano, você quer alguma roupa emprestada? Não, não precisa Assim que terminarmos, eu vou me trocar porque eu não quero perder tempo Quero conhecer a fundo a empresa Monterrubio É uma grande honra para mim ser o novo sócio desta empresa Obrigado Obrigado por suas palavras É uma honra Igualmente Ah, então é o novo sócio Eu gostei, gostei muito Ah, eu sei que você gosta muito Oi, Antônio Antônio, tudo bem com você? Como está, Renata? Estou ótima, que prazer te ver É um prazer, Antônio Eu aceitei o convite e estou aqui Bom, então seja muito bem-vindo à fazenda Obrigado, Jerônimo É uma beleza esta fazenda Que bom que você gostou, Antônio Amor, por que não leva o Antônio para conhecer a fazenda Conhecer os vinhedos E ainda vão ter tempo de conversar a sós Ai, mas você leu meu pensamento Toma, segura isso Mas é claro Vem, Antônio Vem por aqui Com licença Fica à vontade, Antônio Obrigado Nossa, que surpresa ter você aqui Patrão Poderia falar um segundo com o senhor? Mas é claro que sim, Manuela Por favor Sim, Adélia Eu já estou em repouso absoluto O tempo que eu terei que ficar de cama Depende de como eu evoluir Obrigada, Adélia Sim, claro Passa para ele Cuida bem do meu tio Um beijo Aqui, padre É a sua sobrinha Obrigado Filha Como você está? Eu soube pela doutora Adélia Que o seu ginecologista disse Que você teve algumas complicações Pois é, mas já está tudo controlado E não se preocupe Mas eu queria avisar Que eu não posso ir ver o senhor Porque o médico me disse Que eu tinha que ficar de cama Meu Deus do céu E você está sozinha em casa? Não, não Eu não estou sozinha Eu tenho uma enfermeira E o seminarista já chegou Só não chegou o padre Que vai te substituir Mas talvez não seja necessário que venha Porque a doutora me achou muito melhor E em alguns dias vai me dar alta E quer que eu avise aos seus superiores? Não, não se preocupe Eu mesmo vou avisar Mas, por favor Se cuida Não quero que por ficar sozinha e de cama Você venha ficar triste, filha Não, não Não se preocupe com isso E quem tem que se cuidar muito E seguir todas as instruções da Adélia É o senhor, tio Porque eu quero vê-lo aqui Então milhões de beijos, tio Não tem mais caracimento alguma vez Seria lágrimas, não sempre são minhas penas Jerônimo Jerônimo Jerônimo, Jerônimo Eu te amo Eu queria ter você aqui Junto comigo Ah, sim Sim, sim A doutora Marina está muito animada Que bom E a enfermeira que o senhor contratou Está cuidando dela em tempo integral Que bom, Manuela Isso é muito bom Então, sobre o que precisava falar? Ah, é que É que eu estou com um problema Em alguns dias eu vou rever minha neta Ela ia ficar com o Lázaro e a Karina Na nova casa Mas com o que aconteceu não vai ser possível no momento Sim, claro Eu queria perguntar se ela pode ficar aqui Eu juro Eu juro que não vai incomodar em nada Mas é claro que ela pode, Manuela Obrigada Obrigada, patrão Eu morria de vergonha de pedir isso Por quê? É porque eu não queria que fosse encarar como um abuso Mas como assim, Manuela? Vem cá Sabe que eu adoro você Que eu sou agradecido demais a você Olha, a sua neta pode ficar o tempo que precisar Ah, muito obrigada Jerônimo Muito obrigada Sim Ah, desculpa Eu não sabia que estava com a Manuela Ai, não, 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 não Mas eu já vou De novo, patrão Muito obrigada Não tem nada que agradecer, Manuela Com licença É claro, toda Madrinha É a sua madrinha Futura É, Jerônimo Temos um problema E temos que resolver Bom, qual é o problema? Eu estou meio inútil Meio? Pois é Na verdade, aqui assim Fica quase impossível Fazer as misturas Para o vinho São Rafael E se não fizermos Vamos perder um tempo precioso Bom E o que propõe, então? De nós Contratarmos um enólogo Mas de forma temporária Até eu melhorar Jerônimo Não quero botar em risco A produção do vinho Não, 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 não Eu estou completamente de acordo com você Conhece alguém? Tem uma pessoa? Sim, sim, tem Claro Bom, a única pessoa Que teria minha inteira confiança Mora muito longe Muito longe Aham, perfeito Seria questão de ligar E ver se ela pode ajudar Tá bom O que você está esperando? Vamos lá, vem cá Bate aqui, vai Ah, não, dá uma ligar Vai, ligar Que lugar bonito É É um privilégio estar aqui É divino, né? Não sabe como me trouxe lembranças Não sei se são as cores da paisagem O céu maravilhoso Ou o quê Mas desde que cheguei Tenho me lembrado muito Da minha falecida esposa Sua esposa? Sim, eu fui casado E tive uma filha Mas elas morreram Em um acidente aéreo Ai, eu sinto muito, Antônio Bom, foi um período Muito difícil da minha vida Que de alguma maneira Apaguei durante muito tempo Porque a dor era imensa Claro Deve ter sido uma experiência Muito difícil de superar Sim, mas com as lembranças dolorosas Apaguei também as boas E vir aqui me permitiu Recordar todos os momentos bonitos Que também vivi com elas Sabe que comigo aconteceu Uma coisa muito curiosa Outro dia A Regina me mostrou Uma foto Do meu pai Do Roberto Aham E eu tinha só um ano Mas eu tive lembranças Foi incrível Não me diga E do que se lembrou? Bom, com um ano É um pouco difícil De lembrar coisas Mas Algumas cores Alguns momentos Assim, borrados Mas Olhares Me senti Me senti querida Antônio Foi isso que aconteceu Bom, eu gostaria De lembrar de muito mais Que só isso Mesmo minha infância Não tendo sido tão bonita Sabe? Há formas de fazer isso Eu Eu vou te trazer um livro Que me ajudou muito Talvez também possa fazer Uma terapia Que te ajude a se lembrar Sim Sim, eu gostaria E eu estive pensando Eu vi que essa experiência E essas lembranças Me deixaram com uma sensação Especial Eu adoraria Claro, sim Então faça Quando a gente compreende E resolve o passado É mais fácil entender o presente E saber por que somos daquela tal forma Seria muito bom Que pudesse se lembrar O que realmente aconteceu Na sua infância É filhosa É filhosa a vida Uhum Senhora Mais tarde Mais tarde Peça ao motorista Por favor Para te levar E deixar essas coisas Todas lá na igreja Sim, senhora Só ficou essa caixa Que eu não soube o que fazer com ela Estava lá no fundo do closet E tem coisas de bebê E umas fotografias Está bem, Paulina Me prepare por favor Um café Que eu tenho que ir à empresa Pegar o Gonçalo Sim, senhora Com licença É isso Essa é a empresa Monterrubio Sem dúvida Fizeram uma grande empresa Meus parabéns Gonçalo Honório Devo confessar Que não foi fácil, Germano O melhor de tudo É que nunca perdemos o entusiasmo Não é, Gonçalo? Nós somos homens De negócios Não perderemos Bom, eu na verdade Estou muito contente Assim que o contrato Estiver pronto Nós assinaremos no cartório E assim Oficialmente Farei parte Da empresa Monterrubio E faremos Uma apresentação Oficial Para a mídia E os demais empresários O que você acha Meu amigo Acho ótimo Mas olha Já que sua filha Também está iniciando Na empresa O que acha dela Também ter a mesma informação Claro, assim não estarei sozinho Nesse processo inicial Bom, nós gostaríamos Que a Roberta Fizesse uns cursos De capacitação Não é? A Roberta nunca trabalhou E também não conhece A área de importação E exportação Tudo bem Por mim tudo bem Mas eu gostaria Eu gostaria que Já que nós dois Somos novos aqui Fizéssemos Fizéssemos parte De uma mesma equipe O que acha, Gonçalo? Então Vamos fazer O que tem que ser feito Não é, filha? Claro, papai Eu estou feliz De que nos bombardeiem Com tanta informação Agora a gente tem que rebolar Para dar o nosso melhor, né? Achei que a dona Constância Ainda vai demorar muito? Ela sempre chega bem cedo Mas com certeza Como está com a menina Não está acostumada Com bebês E se atrasou Porque os filhos dela Já são grandes, né? Não, ela não tem filhos Ai, não fala isso, senhora Eu não sabia Será que ela vai saber Cuidar da minha filha? Não se preocupe Ela é muito responsável Eu sei, senhora Mas já deveria estar aqui Já ligou para o celular E ela não atende Já chegamos A Corina já está te esperando Há um tempão Aqui está ela Minha filhinha Como você está? Como você está? Sentiu falta da mamãe? Sentiu? Eu acho que sim Porque ela chorou a noite toda E o que o Honório disse? Ah, nada Está encantado É que essa coisinha linda Conquista o coração de qualquer um Só está faltando uma sacola E o Moisés Muito obrigada Eu pedi ajuda Porque não dava para carregar tudo O que é tudo isso, Constança? Ah, coisas para amparo Olha Não pude resistir Tem coisas lindas para bebês Olha o que eu comprei Ai, senhora Mas eu não posso pagar tudo isso Ah, o que é isso? É um presente Um presente? São muitos Que nada Olha isso aqui Uma rã 2x 3c4 E aí? É um presente 3-5 E aí? É um presente 4x 3m 4 5x 4x 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 5x 4x 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 5x 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 4x 3x4 5x 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 6x 4x 5x 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 4x 4x7 Eu vou ser a dona, a dona de minha inspiração, a que desperta em mim a voz, dando sentido a tudo o que não tem. Me paro em este renglô. Roberta, minha Roberta, era uma criança tão doce. Mas seu olhar mudou muito. Você se tornou fria, dura, certamente pela influência da Josefina. Mas agora está comigo. Agora está comigo. Quantos momentos ela me fez perder da sua vida? Quantos? É tudo muito lindo, mas eu não sei como eu vou levar. Não se preocupe com isso. Bom, eu vou trocar a minha filha e dar a mamadeira. Tá bom. Isso, vai. Depois deixa ela no berçário e pode ir pra aula de culinária. Sim, senhora. Cuidado. É incrível como o sorriso de um bebê faz você esquecer tudo. Constança, não devia ter comprado tudo isso. Por que não? Fiz isso pra ajudá-la. Nós não devemos nos envolver assim com nenhuma das moças que vem aqui. Nosso trabalho é ensiná-las um ofício, ensiná-las a ser autossuficientes, mas não enchê-las de presentes, nem cuidar pessoalmente dos filhos delas. Eu sei, mas eu quis fazer isso. Mas não se preocupe, a Corina vai aprender muitas coisas aqui, eu prometo. Já vou porque eu tenho que começar a picar a verdura pra aula de culinária. A gente se fala depois. Tchau. E o que tá querendo dizer com tudo isso? Eu me queimei com ácido e não posso continuar com as misturas. Eu não tava sabendo de você há anos e do nada me liga pra dizer que se queimou. Pois é, é que eu não tinha voltado pro país desde que você voltou do exterior. Bom, e quando eu voltei eu vim direto pra fazenda e por isso que eu não te liguei. Belo pretexto. Bom, pra você ver que não é pretexto, eu liguei justo agora pra saber se não te interessa vir me ajudar. Priscila, eu só confio em você pra poder fazer um vinho como o que nossas uvas merecem. Você tá falando sério? Tô, Priscila. O que me diz? Escuta, porque se disser sim teria que vir pra cá agora mesmo. Nossa, isso chegou na hora certa, porque eu tô sem trabalho. Então, por mim, eu já tô aí. E esse é o meu caso. Como pode ver, doutor, eu desejo me divorciar do Álvaro Neves o mais rápido possível. Com os agravantes que me disse e estando seu marido preso, seu divórcio sairá praticamente na mesma hora. Ah, então vamos ter casamento logo! O que disse? É que penso em voltar a me casar assim que estiver divorciada. Pois faz bem. A senhora é uma mulher jovem e fico feliz que apesar de tudo que a senhora viveu, tenho o desejo de refazer sua vida. Só espero que agora a senhora tenha escolhido bem. Não se preocupe, que agora sim escolhi o melhor homem do mundo. Eu? Meu irmão! É. Bom, saúde. 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 Meus parabéns, Jerônimo, por ter ficado com essas terras. Sim, eu estou feliz. Aqui eu encontrei o amor e a felicidade com a Renata, não é? Sim. Ok. Bom, então eu me despeço. Sim. Eu levo você à igreja. Não prefere que eu leve? Eu quero levar ele. Me deixa sair, pode ser? Leva você. Te amo. Eu amo mais. A gente se vê daqui a pouco. Até mais. Antônio, muito obrigado. Bem-vindo. Até logo. Tchau. Até mais, amor. Até mais, meu príncipe. Lázaro. Sim, senhor. Vão. Me diz uma coisa. Diga. Você comentou que tinha um terreno por aqui nessa área? Sim. É? Mas olha, é um terreno muito pequeno, mas é um lugar muito bonito e fica no caminho da fazenda. Ah, que bom, que bom. Olha, e você tem planos para esse terreno? Ah, bom, é que lá, lá eu quero, eu quero construir uma casinha para a Karina. Ah, olha. Estou juntando dinheiro. Claro, claro. Falta um pouco, mas, bom, enquanto isso eu aluguei uma casinha e é lá que vamos viver. Depois que nos casarmos. Sim, mas é claro, claro. Bom, e que tal se eu emprestar o dinheiro para você começar a construir desde já sua casinha? Bom, a casinha é da Karina. Ah, não. Como? Mas, patrão, patrão, é que eu não posso. Obrigado, mas é que eu não sei quando eu poderia devolver esse dinheiro porque parte da economia que eu estou fazendo é para quando chegarem os filhos, que eu espero que sejam muitos e que venham logo. E, bom, é... Mas para isso tem que começar a trabalhar desde já, não é? Sim. Não, ainda não. Só quando casarmos. Claro. Bom, e que tal... Olha, por que você não me diz de quanto vai precisar para construir essa casinha para Karina e aí eu te empresto o dinheiro? Lázaro, vai ter toda a sua vida para me pagar. O senhor está falando sério? Claro, com certeza. Eu já te devo uma, meu querido Lázaro. Não entendi, patrão. Eu te devo a minha vida. Acha que eu esqueci quando salvou a minha vida naquela tempestade? Patrão... Lázaro, eu vou ficar agradecido a vida toda. Não tem por que, patrão. Agradecido estou eu. Muito agradecido. Temos um trato? É um trato, sim. Obrigado. Que bom. Vai contar para Karina, então? Sim. Hein? Agora mesmo. Vai lá. Não, 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 patrão. Não teve nenhuma novidade. Só disseram que o doutor Neves foi levado para um presídio de segurança máxima. Deviam ter levado ele para lá desde o início. É. Mas quem ajudou ele também vai pagar. O que quer dizer com isso, patrão? E desde quando eu tenho que te dar explicações? O senhor quer mais alguma coisa? Amanhã vai chegar o carregamento que importei para a produção do meu vinho renascerente. Está bem. Vou ficar bem atento. Sabe, eu só espero que Aurora esteja se retorcendo no inferno depois do que aquela mal agradecida me fez. Desculpe, patrão. Tem uns homens perguntando pelo Ezequiel. Por mim? Sim. Acho que vieram entregar alguma coisa da polícia. Onde entrarem? Sim, senhor. Com licença. O que será? Eu não sei, patrão. Deixa eu ver o que é. Não, não, não. Você espera aqui. Senhor Ezequiel Fortes? Sou eu. Eu vim entregar essa intimação. O senhor precisa ir depor no caso do doutor Álvaro Neves.